da casa, tem no gol o Cássio número 12, a defesa formada por Fagner 23, Marlon número 13, Henrique 3 e Danilo Avelar número 35, o meio campo, já aí novidades do Corinthians, o número 26 Richard e o número 28 Ramiro, contratados para a temporada, com eles o Jadson que joga com a camisa 10, o Sornosa, outra novidade número 7 e o André Luiz que veio da Ponte Preta número 29, também é novo rosto no Corinthians, e a frente é a volta do Gustavo, foi um artilheiro do Brasil ano passado, campeão da série, e agora a bola está rolando, bola em jogo para você ligado na Globo, começou a temporada do futebol profissional, bem passada, Fagner no domínio, vai encarar a marcação do capa, tenta levar para o fundo, deu uma boa freada, a canhota agora, trabalhou bem com o André Luiz, bateu com o perigo, e com muito perigo, bateu bonito, fez um movimento bacana, quando ele domina, bate, a bola faz a curva, vai por cima, tira um sorriso, o zagueiro Flávio Rodrigues de Souza, bate amarelo, é juiz, mas fez um belo corte, e armou contra-ataque, e aquele zagueiro que toma a bola, e arma contra-ataque, tocou na esquerda, o Christian quebrou o galho do juiz, e tratou de pedir desculpa, dominou o capa, tocou a bola no meio para o Christian, já se apresenta o Pablo, pode até bater no gol, meteu o pé direito na bola, firme, Cássio no gol. Feito pelo Richard, voltou para o capa, pode até arrumar para bater no gol, o juiz está dando o pênalti, o juiz apontou a marca de pênalti, a jogada é daquelas, em uma posição muito difícil do campo. Tensão para o torcedor do Corinthians, partiu o Rafael, mandou o pé direito na bola. O Rafael Marques nunca teve prestígio de jogador de primeira linha, mas ele tem o dom de fazer gols mesmo, ele estava na China, voltou para o Botafogo. Pablo, fez o jogo com o Diego, bateu para o gol, boa jogada do Pablo, aparece bem no campo de ataque do Pablo. Quase passou, não passou, mas chegou no caminho, cruzamento, e o Jackson bate de primeira, mas não acerta o algo, a programação toda deu certo. Na hora do fim do filme, o Jackson bateu mal, aqui ó, não era essa a primeira ideia do jogo. A programação, ó, o Jackson chegou, encostou, dá até para bater no gol, ele preferiu o passe, e o Sornosa perde o gol. O Sornosa perde a oportunidade, Gustavo trabalhou bem, o Jackson arrancou, achei até que o Jackson ia mandar o pé para o gol. É porque a bola vai para dentro da grande área, cruzamento feito, cabeçada para o gol, o Henrique subiu e ela passou muito perto, foi o primeiro escampeio no jogo, e a cabeçada do Henrique passou perto. São Caetano sai de dentro da grande área, o Jackson jogou para lá, o toque de cabeça, o Danilo Adelar chegou em condição de testar, ele fez o movimento, mas a bola foi embora. Chega o Jackson bate, bola lá dentro, o toque de cabeça para o gol, 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 Henrique, gol do Corinthians, o juiz aponta o B.